Ah, se eu tivesse um real, logo eu teria dois reais Ah, se eu tivesse dois reais, em breve teria bem mais, bem mais Ah, se eu tivesse um mil reais, logo eu teria dois mil reais Ah, se eu tivesse dois mil reais, em breve teria bem mais, bem mais Ah, se eu tivesse um milhão, logo eu teria dois milhões Ah, se eu tivesse dois milhões, em breve teria bem mais milhões Ah, se eu tivesse três milhões, logo eu teria seis milhões Ah, se eu tivesse cem milhões, em breve teria bem mais milhões Ah, se eu tivesse cem milhões de reais Ah, se eu tivesse cem milhões de reais